Bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindos à minha humilde viajada Chegando aqui, ó, Araguari, Minas Gerais, terra do café Eu acho que eu já tenho um vídeo aqui de Araguari, vamos fazer o outro aqui hoje, dia 9 de 9 de 2022 Exatamente às 10 da manhã, estamos aqui, ó, no sentido 050, BR 050, a placa aqui na sua direita Chegou em Araguari, vindo de Caldas Nova, carrega muito pro lado ali de Caldas, né? Vindo de Caldas, pegar 050, ó, você vem reto, tá? Deus de jane, desculpa, seja bem-vindos à minha humilde viajada, obrigado sempre pelo carinho, pelo respeito Se não é inscrito, se inscreva bem embaixo aí do lado direito E do lado esquerdo aí, você deixa o seu like, sua curtida, seu joinha Como achar melhor aí, né? Se possível, comentem e compartilhem É o que nos anima a fazer novos vídeos Araguari Quem vem de Caldas Nova, sentido Araguari, pra pegar BR 050, né? País sentido Catalão Cristalina ou sentido Berlândia Ou sentido Patrocínio Pato de Minas O caminho é esse aqui, ó Você vai vir Vou mostrar aqui um erro de muitos carreteiros, né? Carro pequeno não tem problema Se você jogar no GPS Ele vai te jogar dentro da cidade, ó Você chegou aqui, ó Grava direitinho, olha ali, ó Contorno Norte Olha a placa ali no canteiro, ó Tem gente que, ó É esquerda Mas esquerda não quer dizer que você não vai entrar aí à direita, ó É fazer a rotatória toda, ó Tem muita gente que entra aí do GPS, jogar no GPS Ele joga o caminho mais curto, ele joga a direita aí, ó Aí vai pro centro da cidade Não vai Não entra Tá bom, pessoal, ó Faz a rotatória toda E sai aqui na última saída à direita, ó Bacana? Fica aí, né? A dica Aproveitar o vídeo pra dar essa dica aí Quem vem de Caldas Nova, sentido Araguari Pra pegar BR 050, né? Que liga ali o Berlândia Cristalina, né? O caminho é esse, ó Aí direita aqui agora, ó Olha lá, ó BR 050 Ali é a placa em Uberlândia, Catalão E agora? Deu um cone na estrada, meu Deus do céu Deu ruim O senhor, gente boa, tirou ali É de finíssima Se eu quebrasse muito na minha direita A carreta pegava na moto, tava parada ali Então é isso aí, ó Aí vai cair nessa avenida principal, ó Aí é só seguir ela o tempo inteiro Só não sair dela Vai dar ali na frente num frigorífico, né? Vai passar ali Perto da polícia, aqui na frente, civil Só ir embora nessa avenida o tempo inteiro Sempre Reto Vai ter uma rotatória lá no final Você faz a rotatória e reto Bacana, pessoal? Então é isso aí Araguari Minas Gerais Terra do café Famosa terra do café Galera fazendo uma entrega E o pessoal aí que entrega bebida Galera do Supo da Confusão Um abraço aí Galera do Supo da Confusão Um abraço também pra todos aqui de Araguari Minas Gerais Cidade bonita Terra boa Brasilzão Lindo, maravilhoso Então é isso aí, ó Aqui é uma avenida o tempo inteiro Com um canteiro no meio ali Uma praça, né? Bastante árvore Isso é bonito, né? Cidade que tem árvore É maravilhoso Então é isso aí, pessoal Araguari Minas Gerais Se tiver Instagram Procura lá Viajando o Brasil com tatuado Segue nós TikTok também Tem uma continha ali Não pode parar, né? Não pode parar, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Semáforo fechado Tamo no aguardo Araguari, Minas Gerais Terra do café Lá de famosa As proximidades que eu tenho Tá, é isso aí Eu não sei quantos mil habitantes Alguém que for da cidade Que Que estiver vendo aí Quiser deixar nos comentários aí Quanto mil habitantes Eu não sei se tem muita empresa Eu sei que tem um frigorífico grande Tem dois atacadões Se eu não tô enganado Pelo menos os que eu vejo É o Marte, Minas Mamoso aí, né Minas Gerais E o Bahama Mix Não, é uma cidade bem pequena não A cidade é Porte médio Sei lá Ó, o centro é a direita Se tivesse na garrota Torei do lá Ia dar certo O centro Muita gente erra Eu já conversei com muita gente Que passou reto ali E vai entrando pro centro Na rotatória lá Vocês entenderam ali, né Então é isso aí Eu acho que a placa ali, né Também Fica uma dica Eu acho que a placa ali Tinha que Ser Diferente, sabe A placa tinha de estar na Na hora que você entra na rotatória Tem uma saída direita A segunda Na segunda direita Que tinha de estar a placa Às vezes as pessoas confundem Achando que Já é ali na segunda direita Cidade massa Bastante árvore, né Eu acho bonito Cidade Que tem praças Com árvores E hoje Tá ficando assim Meio escasso, né Comprida, né Uma avenida comprida Com duas faixas Dos dois lados E Uma praçona enorme Um canteiro No bem enorme Com árvores Eu nunca fiz entrega Em Araguari Já carreguei Suco Nunca fiz entrega Na fábrica de suco Então é isso aí Araguari Bem pertinho De Uberlândia, né Ó Cair na 050 Pegar a direita Vai sentir Do Uberlândia Pegar a esquerda, né Vamos sentir Do Catalão Catalão Cristalina Cristalina já é lá Na BR As margens da BR BR-040, né Essas BR-050 Que liga a cidade Uberlândia, né A cidade de Cristalina, né Chega em Cristalina É a BR-040, né E ali em Uberlândia A 050 morre na Um anel viário, né Que vem de De quem tá vindo Da BR-365 De quem tá vindo Da 452 De Araxá, né E assim vai Bastante árvore No meio que tem As academias Em ar livre do governo Cidade massa Eu acho bonito demais Eu já fui lá no centro Já entrei pra lá A cidadezinha Arrumadinha Limpinha Maravilhosa Ó Aqui tem uma rotatória, né Não É igual eu disse Vai, 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 vai O tempo inteiro Até chegar na última Rotatória Aí sim Você é obrigado A ficar na rotatória E segue reto Faz a meia lua E continua Como se não tivesse a rotatória, né O outro tá cheio Hoje é sexta-feira Não tá confundindo Porque quarta foi feriado De 7 de setembro Daí hoje é Sexta-feira Então é isso aí Acabando de atravessar Aqui em Araguari Chegar aqui na rotatória Vai ter a bandeira Ali do estado de Minas Bandeira da cidade E a bandeira Do Brasil Então se quebra molinha Rui tem hora Meu Deus Ó Terminal rodoviária Tinha uma placa Pegando direitinho Você vai entrar na rotatória E fazê-la toda pra esquerda Vai pra rodoviária A rodoviária A gente vai sair à esquerda Aqui ó Mas eu vou ler A placa em cima ali Catalão, Berlândia Brasília Aí agora aqui Ela vai começar a descer A tendência aqui agora é descer Vai passar um frigorífico grande Aqui À esquerda Daí vamos subir lá Porque acabar de subir Já é a BR-050 Vai ter o Mar de Minas À direita Aí vai ter a marginal Da BR-050 Fiquei fácil Ó Tá Descendo Nossa esquerda aqui O frigorífico Fica muita câmera fria Aqui Muito boiadeiro Eu particularmente Eu não sei Qual que é a empresa Aqui Como é que chama não Mas a gente passa direto A gente vê né Ele é à direita E à esquerda Aqui Bastante empresa aí ó Câmera fria Muita, muita, muita E eu vendo aqui Agora tem um Tem um contêiner Câmera fria Tem uns R R R de Flamengo Não sei o nome Dessa empresa Daí a gente desce Passou ali O frigorífico Desce Daí desce Sobe Aí bem ali em cima No finalzinho No morro BR-050 Uberlândia Cristalina Atacadão Marte Minas Rede de atacadões Marte Minas né Ele está no Minas Gerais Aí pra todo lado Aí Forte Então é isso aí Vamos dar aí 13, 14 minutos De vídeo E a continuou A avenida Voltou pro lado de cá Aqui só não tem É Os passeios No meio Tudo mais Mas tá aí ó Canteirão largo Com as árvores No meio Muito massa Então é isso aí Araguari Minas Gerais Terra boa Mega TJ Supermercado Eu acho A avenida Passou Isso mesmo Então é isso aí pessoal Muito obrigado Pelo carinho Pelo respeito Tá sempre assistindo Aí meus vídeos Só agradecer Tá E é isso aí Devagarzinho Devagarote Em busca de mais Um compromisso aí Goiás São Paulo Tudo de boa Ó pessoal 0,50 lá em cima As carretas passam lá BR 0,50 lá em cima Bem grande aqui O Marte Minas Esse terreno aí ó Sai mais alguma obra Marte Minas aí Bem grandão Vou parar aqui no Marte Minas BR 0,50 lá em cima Então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Dia 9 do 9 de 2022 Setembro Nós dando aquele Rolê aqui no Araguari Aí ó Araguari agradece Sua visita Tudo de bom Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite